Salmo 38 Javé, não me abandones. Salmo de Davi, para comemorar. Javé, não me castigue com tua cólera. Não me corrijas com teu furor. Em mim se cravarão tuas flechas. Sobre mim abateu-se a tua mão. Por causa da tua ira, nada em meu corpo está intacto. Nada está inteiro em meus ossos. Por causa do meu pecado. Minhas culpas ultrapassaram a minha cabeça e pesam sobre mim como fardo pesado. Minhas chagas estão podres e surpurando por causa da minha insensatez. Estou encurvado e encolhido e ando entristecido o dia todo. Meus rins ardem de febre. Não há nada intacto em meu corpo. Estou fraco e completamente esmagado. Meu coração rosna. Eu solto rugidos. Senhor, todo o meu desejo está à tua frente. E o meu gemido não se esconde em ti. Meu coração palpita e as forças me abandonam. E a luz dos meus olhos já não mora comigo. Amigo e companheiro se afastam da minha praga. E meus vizinhos ficam à distância. Os que atentam contra mim preparam armadilhas. Os que procuram minha ruína falam de crimes. O dia todo planejando traições. Eu, como surdo, não escuto. Fico mudo e não abro a boca. Sou como alguém que não ouve e que nada pode replicar. É por ti, Javé, que eu espero. Senhor, meu Deus, tu me responderás. Eu peço que não se alegrem a minhas custas. Não triunfem sobre mim quando eu tropeço. Sim, já estou a ponto de cair. Minha dor está sempre à minha frente. Sim, eu confesso a minha culpa e me assusto com o meu pecado. Meus inimigos mortais são poderosos. São muitos os que me odeiam sem motivos. E os que pagam o bem com o mal. E me acusam porque eu procuro o bem. Javé, não me abandone. Meu Deus, não fiques longe de mim. Vem socorrer-me. Depressa, meu Senhor, minha salvação.